7, 6, 5, 4, eu que vi, eu que vi, 6, 7, 8, 8, 8, 9, 10. Salve, salve galera! Fazendeiros, cavaleiros, vaqueiros, boiadeiros, beleza! Lorde Brian de volta aqui com Farming Simulator 22 para mais um episódio da nossa fazenda querida galera! A nossa fazenda aqui está cada vez mais legal Ela está ficando muito legal Está indo bem galera Estamos ali terminando a colheita da aveia Já temos um cavalo aqui Que nós estamos cuidando dele Está tudo certinho Nós temos dois currais aí de criação de ovelha Galera E temos plantação de uva E muitas outras coisas aqui na nossa fazenda Como estufas Apicultura Então galera Vamos passar mais um mês aqui A gente está no mês de agosto Chegou a hora da gente chegar em setembro E finalizar aqui o verão galera Vai chegar o outono Setembro aqui já é outono nesse jogo Então a gente vai dormir uma noite aqui Que corresponde a um mês Vamos lá Chegar aqui na sede da fazenda Mandar um R aqui Vou mandar acordar às nove da manhã De setembro galera Estava pedindo aquele like aí para vocês Convidar vocês a se inscreverem nesse canal Ativarem o sininho Convidar vocês a conhecerem meu segundo canal O canal do Conde Brian Lá tem vídeo de Ark galera Dead by Daylight Hunt Showdown E no Ark galera Está rolando uma série do mapa Lost Island E a gente está fazendo gravação em grupo Em servidor meu E está rolando campeonato de criaturas Campeonato de luta entre criaturas Cada semana a gente doma uma criatura Um tipo de criatura E no final da semana a gente bota elas para lutar Para ver quem ganha galera Então está bem legal Convido vocês a passarem lá O link está na descrição do vídeo Se inscreva Ative o sininho E vamos embora galera Acordei aqui Parece que quando a gente passa o mês A coletadeira para Ih galera Espera aí Aconteceu o que eu estou pensando aqui Ih Besteira Fiz besteira Não era para ter dormido galera Era para eu ter terminado de colher esse campo Eu já fiz besteira Já cheguei fazendo besteira E aí o que aconteceu galera Eu passei um mês E aí a plantação murchou Eu não tinha terminado ainda a colheita E murchou galera Então isso aqui tudo é aveia estragada Aveia que não dá mais para aproveitar A gente então vai pegar a colheitadeira Vamos tirar daqui Nossa que vacilão Esse foi chato Vamos aqui galera Tem mais espaço aqui Vou abrir o cano aqui Aqui ó Vamos lá galera, vamos aqui posicionar a carretinha bem embaixo aqui da colheitadeira Pegar essa, a gente tem que estar dentro da colheitadeira para poder liberar, olha aí Eita aí galera, pena que a gente perdeu aquele trecho todo de haver, nossa aquilo foi muito ruim, foi muita besteira que eu fiz Pronto, vamos fechar aqui o cano Vamos lá galera, passando aqui E também está na época da colheita da uva galera, legal isso, a gente vai então poder entregar a uva ali na fábrica de uva galera E aí vai produzir suco de uva de novo Então vamos lá Vamos cuidar disso hein A carretinha ficou lá, eu vou deixar ela ali mesmo Cadê o nosso tratorzinho aí que colhe a uva Tá aqui Não, 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 não é o tratorzinho que colhe a uva galera, a colheitadeira de uva, tá aqui Vamos com ela hein Vou pedir para mostrar aqui galera, as dicas, o menu de dica aqui ó Janela de ajuda, ligado, tá aí Vamos desdobrar ela Ela fica alta, ela se levanta Vamos ligar Tá aí, ligamos a máquina aí galera Agora a gente tem que botar essa abertura dela aqui ó Vamos embora E vamos que vamos hein Olha aí as folhinhas caindo A uva aqui dentro A uva aqui nesse jogo é azul galera Não sei porque eles fizeram isso, a maioria A maioria, a grande maioria das uvas no mundo ou são roxas Ou quase pretas ou verde Essa da, da, essa azul aí galera Eu até acredito que tem uma ou outra uva mais azulada, mas assim Eu acho que ela é melhor se fosse roxa Desliga aqui a máquina Foi a segunda passada Eu acho que encaixou legal Vamos embora Pronto galera, terminamos aí a colheita da uva Agora vamos esvaziar aqui essa carreta Essa carreta não, essa colheitadeira na carreta de uva Então a gente vai desacoplar aqui Vamos lá, vamos trabalhar aí com essa uva Vou pegar a carretinha de uva Vou pegar a carreta de uva aqui ó Eu acho galera que ela esvazia aqui por trás mesmo Então É só parar assim ó A gente vem até aqui a colheitadeira da uva E é só chegar de ré Olha aí Tá aí, iniciar sobrecarga Já vem a uva Olha que da hora galera Muito legal Vou guardar a colheitadeira aqui Agora ela vai ficar mais um ano sem usar galera Mais um ano parada Esse aqui é brabo né Um ano Um ano parada E agora galera A gente vai pegar a carretinha E já vai levar pra fábrica Eu tenho a fábrica Então vamos lá Deixa eu ver onde é que é o local aí galera De descarga Eu acho que é aqui mesmo Deixa eu ver a carreta aqui ó Tá aqui Vamos largar a uva E lá vem a uva aí ó Sendo despejada Acabou E a fábrica agora galera Vai começar a fabricar aí Suco de uva Vamos lá Vamos lá Pra aqui Tô nem sei onde é que eu vou guardar galera Tô nem sei onde é que eu vou guardar galera Tô nem sei onde é que eu vou guardar galera Tá aí galera Tá aí galera Agora galera Eu vou aproveitar e vou alimentar aí as ovelhas Uou Não entrou? Ué Porque não tá pegando cara Tem uma coisa errada aqui hein galera Esse agora vai hein Agora foi Foi Pronto Ok Vamos lá Olha de lã galera Esperando pra eu vender Vai ser muita grana isso aí hein Pronto Pronto esvaziou Vai pegar mais um pouco aí de De capim galera Vamos lá Capim Vamos lá Pronto Tá aí Galera Ah não Ah não Não Aqui não Vamos pegar de volta Então galera Vou aproveitar Vou aproveitar esse restinho aqui Vou levar pra outra Outro curral de ovelhas Vamos lá Tá Tá Pronto 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 galera Já esvaziou ali O máximo que o máximo que o máximo que dava Sobrou um pouquinho aqui o máximo que dava Sobrou um pouquinho aqui no trator Vou despejou Vou despejar ali mesmo Vou despejar ali mesmo Pronto foi E agora galera E agora eu vou fazer a parte principal do vídeo de hoje Caramba Uma quantidade de ovelha de lã que eu tô armazenando é bem grande galera Vamos ver aí Vamos ver aí Quando é a melhor época pra se vender essa lã toda Que aí vai entrar uma grana realmente violenta aqui Exibir oscilação de preços galera A lã Cadê a lã A lã Tá aqui E o melhor Melhor época é abril Mas também não dá pra vender em março galera Só que a gente tá aqui ó Em setembro Então a gente vai ter que armazenar muita lã ainda Nossa Vai ser uma cavalice Que eu vou guardar de lã hein É Vamos aqui então galera No estábulo de cavalos Que agora eu vou comprar um cavalo novo Hoje vai ter outro hein Vai ser dois cavalos aí na área É abrir o menu do animal galera Eu vou escolher aí ó Tem um malhado Tem o bege Que eu acho muito bonito Um marrom avermelhado Um cavalo marrom Com as patas pretas Um cavalo negro Galera eu adoro cavalo negro Eu vou comprar um É Por que que eu não tô podendo comprar Selecionar Agora sim 500 galera Dá pra comprar sim Vamos comprar um cavalo negro aqui Vou botar só um O preço É 500 Mas tem uma taxa de 300 Pra fazer a entrega galera Aí custa 800 hein É Vamos comprar então Sim Ok Tá comprado Vamos ver ele aqui Olha ali galera Já tá ali lindo Lindo Vamos ver aqui ó É o Charlie Ele já veio com o nome É o Charlie E a gente vai ter que dar uma voltinha com ele galera Vamos lá Vamos passear aí com o Charlie Olha aí que bonito Bonitão Charlie hein Vamos dar uma passeada com o Charlie galera A gente tem que botar ele aí pra treinar Fazer exercício físico aí A cavalgada diária dele galera Então vamos fazer o quadrado aqui ó Vamos tentar valorizar aí o cavalo galera Fazer com que ele É Fique com o valor muito bom Estamos Já cavalgamos aí 30% do necessário O carro vai atropelar Vamos sair da estrada E O pacolho no galho Ó Cavalgando hein E tá aí galera O cavalo já todo sujo Já deu pra ver que ele sujou bastante aí 70% da cavalgada diária A gente já vai concluir Depois a gente vai ter que fazer isso com o outro 78% Eu já vou indicar numa reta Falta pouco hein 93% 94% 95% Pronto 100% Concluiu Daí galera A parte do treinamento físico A gente já terminou Agora a gente tem que limpar o cavalo Ele não pode ficar sujo desse jeito Você vem aqui E escova E agora ele tá limpinho Não tem mais o que se fazer com ele Hoje ele já tá Todo o trabalho feito aí pra ele Mesma coisa aqui galera Vamos lá Bora 6% Vamos entrar aqui no campo do vizinho No campo aqui do vizinho Aqui Tá aí que lindo Primeiro mês aí de outono galera Estamos no outono Mas as folhas ainda estão amarelando Tá a maioria verdinha Mas quando a gente chegar em outubro Já vai tá a maioria amarela já Algumas laranja 62% 62% galera Falta pouquinho hein E aí Tá aí E aí Cerno Cerno Tchau Pronto galera, lá vai 98, 99, 100 Acabou aí a cavalgada diária dele Uou, 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 segura aí Tá aí galera Vamos limpar aqui ele que tá imundo Tudo certinho galera, a gente vem aqui, ó Vamos ver aí O Charlie O Charlie tá 100% da cavalgada diária O alimento tá rolando, tá bom Palha tá bom, tá tudo bem Não vou precisar fazer mais nada O Rust também tá a mesma coisa Vamos deixar os animais, os animais estão indo muito bem Colhemos a uva Eu espero que vocês tenham gostado de mais um episódio aqui da nossa fazendinha Deixa o like pra eu saber disso Se inscreva aí no canal Ative o sininho E até a próxima Um grande abraço Valeu